E aí, pessoal? Aqui é o Lucas, trazendo pra vocês mais um episódio de Ibi. Bora continuar. No último episódio, a gente pegou uma bala, a gente tirou o quadro... Ah, ele leu o cartaz. Deixa eu ver o que a bala diz. Bala. Nada por Gary. Diz que tem sabor de limão. Hum, beleza. Aliás, pegaram o casaco. Hum, pinturas divertidas. Tá cheio de vários desenhos grandes. Ok. Eu acho. Um vaso de água. Coloca o cara rosa. O cara rosa. Ok. O que tá escrito aqui? Nada. Vamos ver se na parte de trás tem alguma coisa. Nada. Ah, meu casaco. Obrigado, Ibi. Você deu o casaco pra ele. Ah, você vai comer a bala? Você não gosta de... Sabor de limão? Ah, eu não entendi. Tipo, estranho o texto. Ah, não é isso? Bem... Coma quando você quiser. É apenas uma balinha? Mas pode te ajudar a se acalmar. Vem cá, a balinha. Ah. Ah, não, pera. Hum, eu só tava focado em sair daqui. Eu não tava prestando atenção em você. Me desculpa, Ibi. Esse lugar, ele deve ser conectado com a galeria de arte, você não acha? Eu imagino pra onde todo mundo que tava na galeria foi. Por tudo que nós sabemos, pode ter outras pessoas perdidas nesse lugar. Se tiverem, eu espero que nós possamos encontrar uns aos outros. Ok. Eu tenho que dizer que eu fico muito feliz que esse quarto não estava longe. Ah, parece que aquelas senhoritas das pinturas não podem passar através de portas. E as pinturas são... Eu odeio essa mania em inglês de, tipo, quando... Tipo, elas não são perigosas. Seguras, caralho. Aí, tipo, eu odeio essa mania de inglês. Tipo, isso sempre confunde pra caralho na hora de traduzir. Ah, Ibi. Nós podemos ter que esperar por mais um tempo. Eu posso não ser a pessoa mais confiável nessa situação? Mas se você se encontrar pensando, eu não consigo mais aguentar isso, apenas fale comigo, tudo bem? Se for necessário, eu vou carregar você no meu... Eu vou tentar carregar você nos meus ombros. Oh, ele é muito fofo. Ibi, você se... Caralho, quantos milhões de diálogos tem? Tipo, eu sei que eu só posso... Eu posso só literalmente ir pra porta e vazar dessa sala. Só que puta que pariu, quanto diálogo tem nessa porra? Ibi, você se lembra como você chegou na galeria? Eu tenho dificuldade lembrando exatamente. Eu estava pronto pra sair, mas então eu olhei em volta e não vi nenhuma alma. Eu fiquei em pânico quando eu vi a entrada trancada. Encontrei escadas onde deveria ter uma parede. Então eu tava numa passagem vermelha. Eu tenho certeza que você sabe do resto. Ah, ok. Começou a repetir. Ok, muito bom. Pelo amor de Deus, caralho. Mano, falei muito com esse filho da puta, meu Deus do céu. Ibi, você tá pronta pra sair novamente? Ah, eu tô. Ok, vamos então. Ah, é aqui então. Esses quadros creepy desses malucaraca. Ok. Oh, meu, fuck. Tá trancada. Tem um buraco na porta. Buraco da fechadura. Olhar dentro ou never mind? Olhar dentro. Você não vê nada. Ok. Não dá pra ver o que é aquilo. Parece ser só um quadrozinho. Então, é essa palhaçadinha linda aqui. Ah, eu não sei se eu entro já. Ah, foda-se, eu vou entrar. A saída tá bloqueada? Botão vermelho. Não pressionar. Ah, porra. Tipo... Caralho, tipo... Manjei bem rápido. Vem pra cá. Isso! Não, não deu certo. Diário. Diz que espíritos mergulham em objetos em quais as pessoas colocam seus sentimentos. Eu sempre pensei que isso poderia ser verdade. E se é verdade, significa que o mesmo pode acontecer com arte. Então, hoje, eu vou me imergir no trabalho. Para que, então, parte do meu espírito entre nas minhas criações. É tudo que realmente fala? Você poderia dizer alguma coisa sobre a saída? Vamos sair daqui, Ibi. Ok. Ok, pronto. Deu sorte. Ah! Piranha. Cara. É legal que, tipo, não serviu pra nada essa merda. É só pra ler aquele negocinho, né? Nossa, filho da puta, velho. Enfim. Ah, eu gosto dessa parte. Desse quadro, especificamente. É... É um quebra-cabeça de leite. Ah, você já ouviu falar de quebra-cabeças de leite, Ibi? Eu não. Ah, como o nome diz, é um quebra-cabeça onde todas as peças são brancas como leite. É, já que não tem nenhuma imagem, ele se torna muito mais difícil de resolver do que um quebra-cabeça comum. Pessoas muito inteligentes podem resolver ele rapidamente, mas... É, pra ser sincero, eles não são excitantes, já que eles não formam nenhuma imagem no final. Eu sinto que faz muito mais sentido, vale muito mais a pena você pegar um quebra-cabeça com uma pintura que você goste, uma imagem que você goste. Concordo com ele, mas a ideia de, tipo, um quebra-cabeça totalmente branco é interessante. Algo através de uma noite iluminada pelo luar. Eu não tenho certeza do que fleeting significaria. Eu fui procurar e fleeting é fugaz, mas é fugaz através de uma noite de luar. Ok. O espelho. O espelho. Ok, talvez pelo menos não apareça a porcaria do... Ah, droga, essa estátua, ela tá bloqueando o caminho. Bem. Ok, isso deve dar. Ah, tem uma corda no teto, pendurada do teto. Puxar. Puxar. A porta tá... Trancada. Não. A porta tava aberta. Como é que diz lá? Tem... Um texto no aparelho. Ah, qual é o título do... Ah, da pintura que tava no chão na exibição de Guertena? Ah, isso poderia ser uma senha? A pintura do peixe grande, certo? Você viu aquela, Ibe? Ah, mas era... Eu acho que era... Alguma coisa da profundeza? Qual era aquela palavra... Ibe, você pode me dar uma letra pra despertar minha memória? Visions of the Deep. Ah, é... Não é visions, então. É views. É views of the Deep. Isso não é um pouco óbvio demais? Eu acho que não era isso. Não era isso, eu tinha com certeza. Helm of the Deep? É... O reino das profundezas? Ah, isso parece certo. Ah, exceto que... Hum... Eu sinto que o título carregava uma... Um senso de escala maior. Ah, bem... De qualquer forma... Onde usaremos essa senha? Não. Eu acho que então é com um A. Qual que era? Nossa, velho. Eu realmente não lembro agora. Abismo das profundezas? É sério que o nome era esse? Hum... Eu podia lembrar que era tipo... Visões do abismo. Visões das profundezas. Enfim, né? Memória trai a gente, né? Abismo da profundeza. Ah! Sim, era isso, Ibe. Abismo da profundeza. Ah, apesar que eu acho que eu não conseguia ler a primeira palavra. Mas eu não tenho certeza, então. Você leu o título? Ok, vamos lembrar disso. Abismo da profundeza. Eu calculo... Tá trancado. O que é esse painel aqui? Nós podemos colocar alguma coisa nele? Ah, deve ser pra isso que é a senha. Vamos tentar, então. É abismo das profundezas. Da profundeza. Abriu. Deixa eu só dar um ótimo olhado nesse pelo. Nada demais. Ah, não. Alguma coisa. Eu me encontrei, algo, meu dedo, sobre... Alguma coisa dela. Alguma coisa bela. Enquanto ela estava deitada ali, Alguma coisa, meu, alguma coisa, eu... Garry fechou o bolívio. Que bosta. É, espero até que você seja mais velha pra ler esse tipo de coisa. Caralho. Meu Deus do céu. Então tá bom, né? A mulher aqui. Gosta de brincar de... Puta... Eu não vou lembrar, mas, tipo, é aquela brincadeira de arrancar as pétalas de flor. Eu não sei nem mais se as pessoas fazem isso, sinceramente. Ah, tá bom. Eu realmente esqueci. Tipo, bem me quer, mal me quer. Puta que pariu. Demora me trai foda, né? Separação. O que exatamente isso representa? Que pintura... Off-puting, é... Seria... Não é bem estranha. É uma pintura que traz uma sensação esquisita. Desconcertante, talvez. O quê? As luzes! Tá muito escuro pra ver. Ih, você tá aqui? Eu tô aqui. Isso é bom de se ouvir. Fique aqui, ok? Fique bem perto, ok? Ah, mas isso é um problema. Ah, certo. Eu esqueci que eu tenho um isqueiro. Oh, shit. Ahn? O que é isso? Caraca. Eu não acho que isso é saudável pra mim, a saúde mental. Ajuda, não. Não me mate, pare, não. Pare. Ah, ok. Ah, ok. É a mesma coisa. Um aviso pra todos os visitantes. Nós estritamente estamos banindo todo tipo de acessório que começa a fogo dessa galeria. Nós pedimos que você reporte o uso de qualquer tipo de fósforos, isqueiros ou qualquer coisa do tipo. Qualquer uso desses implementos devem ser reportados à equipe. Brincar? Vá merda. Vou tomar autos, tomar no seu cu aí se eu falar da puta. Ah, puta. Não devia ter salvado no mesmo. Enfim. É porque aquele evento... Olha só. Aquele evento de... Hã? Oh, você tá bem? Oh, espere. Ei, você... Você poderia ser um dos visitantes da galeria? Ah. Como eu pensei. Eu sou o Gary. E essa garota é Ibe. Nós estávamos na galeria de arte, mas logo acabamos nos encontrando nesse lugar estranho. Então nós dois estamos tentando encontrar o caminho pra fora daqui. Presumo que você está fazendo mesmo. Eu... Eu estava procurando pra ver se mais alguém estava por aqui. Também. Eu... Quero sair. Então eu... Ah, eu sabia. Bem, você gostaria de vir conosco? Hã? É perigoso eu sozinho. Tem muitas criaturas estranhas por aqui. Por aí. Então, por que você não vem conosco? Eu acho que... Seria melhor se todos nós ficássemos juntos. Sim, eu vou. Então está decidido. Ah, qual o seu nome? Mary. Mary, então. É um prazer te conhecer. Sim. É um prazer te conhecer, Ibe. Beleza. Ou... É um prazer te conhecer também. É um prazer te conhecer também. Obrigado. Ah, tudo certo. Agora que nós temos mais companhia, nós podemos prosseguir com o espírito mais elevado. E aí? Ok, agora nós... Mary has joined the party. É a força da disputa. Ok. Quarrel, então, é uma disputa. Um vaso cheio d'água. Vamos colocar a rosa. A rosa voltou à saúde total. E o vaso está sem água. Diga... Parece que Ibe e eu temos rosas nas duas. Mary, você por acaso tem uma rosa também? Sim, eu tenho. É uma rosa amarela. Ah, então você também tem. Vocês duas devem manter elas em segurança. Não ousem perdê-las. E não as deem pra ninguém e... Oh, a rosa de Ibe é vermelha. Minha rosa é amarela. Eu gosto de amarelo. Mas eu também gosto de rosa. Olha o vídeo azul. Aprenda a ouvir, ok? Coitado do girl. Vamos ver. Qual deles é realmente? Oh... As flores da inveja. Flores da inveja. Eu vou... Agora que a gente tem a... Mary, vou salvar no terceiro slot. Tá trancado. Tá bom. Ruína do coração. Se sua mente sofrer muito, você logo começará a ter alucinações. E no final vai acabar esse partinho. Break it to break apart. Vai acabar, tipo... As coisas vão acabar se partindo. A mente vai acabar se partindo, talvez? E mais preocupante ainda... É que você nem vai conseguir reconhecer esse fato. Ok. Olhos vermelhos. Pelo amor de... Essa pintura. Esse quarto. Por que tem que ser tão... Desconcertante? Ah, sério? Eu acho que é fofinho. O quê? O que sobre isso é fofinho? Eu acho que é. O que você acha, Ruby? É fofinho. Eu quero acariciar. Não tenho certeza. Então, tá aqui um ponto que eu não sei qual resposta que eu tenho que dar. Ah, foi mal. Eu pausei rapidinho e esqueci de voltar a gravar. Eu respondi que eu não tinha certeza. O que você quer dizer que... Como não tem certeza? Bem, tudo bem, então. De qualquer forma, vamos tentar sair desse lugar assustador logo. Rápido. Eu sinto como se eu estivesse sendo observado nesse quarto. Fale sobre isso, consertante. Ah, pera. Tem um coelho verde aqui. Ah, um ornamento de coelho. E ok, ele caiu. Ah, um ornamento se partiu. O coelho ornamental se partiu. Coelho ornamental. Ele saltou. Tem algo entre os... Entre os cacos. É uma chave violeta. Uma chave violeta, né? Chave violeta. Uma chave violeta. Ela é fria de alguma forma. Ok. Ah, esse som está chegando mais perto. Oh. Ah. Tem algo que acabou de sair do chão. Isso é mal. Saiam de perto da pintura. Ibi, cuidado. Vocês duas estão bem? Ah, isso me assustou. Ibi, você está machucada? Não. Isso é assustador. Bom. Mas com isso... Com essas coisas... Essas coisas no caminho... Eu não posso chegar até aí. Talvez eu possa cortá-la? Pera, o que é isso? Essas vinhas são feitas de pedra. Mas que... Ei, Ibi. Você tem a chave daquele quarto, não tem? Talvez a chave... Abra aquela porta ali. Nós podemos encontrar algo para se livrar disso em outro quarto. Para nos livrarmos disso. Se livrar disso é foda, né? Então, bem... Nós podemos ir olhar? Ah, bem... Eu acho que vocês vão ficar bem. Eu me imagino se vocês duas vão ficar bem. Nós vamos ficar bem, certo, Ibi? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não tenho escolha de qualquer forma. Vai fazer o quê? Vai ficar esperando o Gary quebrar pedra, caralho? Viu? A Ibi acha que a gente vai ficar bem. Bem... Se é assim... Bem, eu acho que vale a pena tentar. Bem, mas se vocês não encontrarem nada... Tenham certeza de vir diretamente de volta, ok? Então nós vamos pensar sobre isso da maneira que nós pudermos. Como passar sobre isso da maneira que nós pudermos. Ok, eu ouvi. Ok, vamos. Sejam cuidadosos vocês duas. Ok. Deixa eu... Quantos slots tem essa primeira vasca? Nossa, tem slots pra caralho. Bem, eu acho que eu vou salvar então no quarto. Se eu usar a chave violeta. Eita porra. Estátua sem cabeça. Parece que você pode quebrá-la se você acertar ela. Muito pesada pra se mover. É... Muito pesada pra mover, entretanto. Ah, tá cheia de vários tipos de pintura. Tem algumas caixas tão abertas. Tá cheio de papel de desenho amarelado. Estátua sem cabeça. Estátua sem cabeça. Estátua sem cabeça. É um esboço de alguma coisa estranha. É um pacote com várias ferramentas de pintura. Tem algo útil aqui? Ah. Tem uma faca de paleta no fundo da caixa. Ah, talvez nós possamos cortar a vinha? Vamos tentar. Ah, eu só tô brincando. Você não é boa com piadas. Você é a Iber. Mas eu acho que eu vou guardar ela. Sabe? Apenas, por todo caso. Ah, tem pincéis... Pincéis... Todo... Como é que é o nome? Pincéis velhos. Ah... Eu não vejo realmente nada útil. Nós deveríamos voltar pro Gary agora? Ótimo. Ah, o quê? Ah, isso me assustou. Sério? Sério? Hã? A saída? Quando foi que aquilo se moveu? Não tava contra a parede? Mova ela aí, Iber. Deixa eu só ver se tem alguma coisa. Não, não tem. Vamos. Pesado. Não deu. Ela nem... Balançou. O que nós fazemos, Iber? Nós não podemos sair. Eu acho que nós teremos que olhar pra esse caminho, Iber. Cara, isso não me agrada nem um pouco. Puta que pariu. Uma janela. Uma janela. Ah, filho. Você não vai me assustar duas vezes com essa porra. É uma estela cadente. O que? Alguma coisa vermelha... Estourou aqui. Ah, palhaço. O nariz é o palhaço. Ótimo. Eu quero que você se divirta, Iber. Venha para um mundo divertido sem nenhum adulto. Nós vamos estar juntos. Ou juntas. Você, eu e nossos amigos. Eita, demônio. Bem, eu sei que aquele teleport... Eu vou salvar no mesmo slot. Eu sei que aquele teleport... Esse bagulhinho aqui é um teleport, ele vai me levar pro Gary. Então, eu não vou apertar ele agora. E eu vou terminar o episódio por aqui, gente. Espero que vocês estejam gostando da série. Se vocês estiverem curtindo, deixem um joinha. Ou um pra baixo aí, pra tu valer a série. Deixem comentários falando o que vocês estão achando. Se vocês quiserem mais vídeos como esse e outras séries que nós também gravamos. Como, por exemplo, a Nil tá gravando Life is Strange e Dragon Age. É só vocês se inscreverem no nosso canal. E se vocês quiserem notícia tanto do canal quanto do site. Vocês podem curtir nossa página no Face. Ou seguir o nosso perfil no Twitter. Os links estão todos aí embaixo. Então, eu espero que vocês tenham uma boa semana. E tchau. E tchau.